Melhor é confiar em Deus Compreender os seus sinais Viver em paz Nem sempre o dia traz o sol Nem sempre a lua vai brilhar Mas posso esperar E um novo dia vai chegar Nova notícia vai trazer O tempo todo as coisas mudam É desde o começo assim Por isso espero, creio, quero, leio os sinais de Deus A natureza inteira espera e segue os sinais de Deus Na mão de Deus está minha vida Confio nele Os meus sonhos, desejos e planos E espero sim ou não Não me importo com a resposta Apenas sigo os sinais Se Ele está controlando o meu barco Isso é bom demais Por isso espero, creio, quero, leio os sinais de Deus A natureza inteira espera e segue os sinais de Deus Na mão de Deus Na mão de Deus está minha vida Confio nele Os meus sonhos, desejos e planos Os meus sonhos, desejos e planos E espero sim ou não Não me importo com a resposta Apenas sigo os sinais Se Ele está controlando o meu barco Se Ele está controlando o meu barco Isso é bom demais Isso é bom demais Isso é bom demais Amém! 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 Olha, Deus A Morris Quanto amor eu deixei de dar Mas perdoa Quando errei Se em momentos tropecen Com pecados te ferir E me esqueci de ti Olha Deus Quantos passos eu dei para trás E deixei que o meu irmão Também pecasse por mim Olha Deus Olha Deus Olha e julga que eu não mereci estar aqui Olha e diz agora o que sou Quantos rostos, quantas mãos eu tive de mostrar Para ser o que a verdade não foi Olha Deus O menor dos erros que eu deixei Nos caminhos que andei Pode me condenar Só me resta saber Se ainda tenho perdão Olha Deus Olha Deus Olha Deus Olha Deus Olha Deus Olha e julga que eu não mereci estar aqui Olha e diz agora o que sou Quantos rostos, quantas mãos eu tive de mostrar Quantos rostos, quantos rostos, quantas mãos eu tive de mostrar Para ser o que na verdade não foi Olha e julga que eu não mereci estar aqui Olha e julga que eu não mereci estar aqui Olha e julga que eu não mereci estar aqui Olha e julga que eu não mereci estar aqui Pensei em desistir Já me acostumei Com frases e palavras de esperança Triste coração Em meio a multidão Fulto de quem não se tem lembrança Meu dia é acordar Meu dia é acordar Sentar e esperar Que alguém me faça crer Em algo mais do que discursos vãos E então Por fim eu vou acreditar No carpinteiro No carpinteiro que aqui vai passar Sentado à beira do caminitão Ouvi o som da multidão Pessoas que gritavam contra mim Eu não podia ver quem é Tal rabi de Nazaré E então clamei Senhor tem compaixão de mim E insisti clamando assim Já quase desistindo Ele me ouvi Valeu a pena o meu clamor Achei o meu libertador Enfim Meu dia é acordar Sentar e esperar Que alguém me faça crer Em algo mais do que discursos vãos Então Por fim eu vou acreditar No carpinteiro Que aqui vai passar Sentado à beira do caminitão Ouvi o som da multidão Pessoas que gritavam contra mim Eu não podia ver quem é Tal rabi de Nazaré E então clamei Senhor tem compaixão de mim E insisti clamando assim Já quase desistindo Ele me ouviu Ele me ouviu Ele me ouviu Valeu a pena o meu clamor Achei o meu libertador Enfim Valeu a pena o meu clamor Achei o meu libertador Achei o meu clamor Achei o meu clamor Achei o meu clamor São tantas as tribulações São tantas as decepções Que às vezes falha Forças pra continuar E chego até a duvidar Se a fé que insiste em ficar Há muito tempo não Me abandonou E choro Ajoelhado, clamo Por Teu nome E no meu coração Tu me respondes Não temas Crer somente Em Teu Senhor Meu Filho É na Tua fraqueza Que eu me mostro E se fores fiel Até a morte Verás a glória E Te mostrares forte Mas creia que Deus é fiel As lágrimas chegarão ao céu E Ele vai E Ele vai Te dar vitória E choro Ajoelhado, clamo Por Teu nome E no meu coração E no meu coração Tu me respondes Não temas Não temas Crer somente Crer somente Em Teu Senhor Meu Filho Meu Filho É na Tua fraqueza Eu me mostro Eu me mostro E se fores fiel Até a morte E terás a glória Do Teu Salvador Eu me mostro Eu me mostro E no meu coração Eu me mostro Quando eu nasci aprendi que em casa Tudo é de graça e nada se paga Tinha um leite, um biscoito e às vezes Tinha também chocolate de graça Ia pra escola, não pagava nada Tinha merenda gostosa de graça Tudo era tão suave que saudade Tudo era tão suave que saudade Eu fui crescendo e ouvindo conversas E descobri o que era dinheiro Que na verdade nada era de graça Tudo se paga, se vende ou barganha Vi o meu pai sussurrando no quarto E a minha mãe suspirando nervosa Do emprego ele foi excluído Do emprego ele foi excluído Minha inocência estava acabando E a indecência da vida chegando Vi que os adultos guardavam segredos Que conviviam com um monte de medos Medo da dor do patrão da polícia Medo das flits, das balas perdidas Todos os adultos são culpados Todos os adultos são culpados Todos os adultos são culpados E pra fugir dessas coisas sombrias Pra se sentir mais tranquilo na vida Todos procuram ansiosamente Onde está Deus que nos garante a vida E foi assim que encontrei a igreja Enquanto o mundo cruel nos condena A igreja de Deus nos perdoa A igreja de Deus nos perdoa Quando eu passo às cinco da tarde Na praça 15 ou central do Brasil Vejo pessoas que foram excluídas De um emprego que não lhe serviu Gente excluída dos sonhos da vida Gente excluída do emprego que quis Uma multidão de excluídos Uma multidão de excluídos De alguma coisa nessa capitalista sociedade Todos nós somos sempre excluídos Ainda bem que existe a igreja Onde as pessoas não são excluídas Lá tem amor e tem misericórdia Pregam que Deus não desiste de nós Lá me ensinaram sobre a tolerância Que homem cai, mas que Deus o levanta A igreja não exclui ninguém Que alívio A igreja não exclui ninguém Que alívio A igreja não exclui ninguém A igreja não exclui ninguém A vida não é jogo da velha Brinquedo barato Discursos bem feitos no palco Com frases bonitas Tem crianças morrendo nas ruas Crianças com armas Crianças com armas na mão E as pessoas morrendo nas ruas São vergonhas São vergonhas de uma nação Que se deixa iludir Tipo novelas de uma nação Eu insisto em dizer A solução está em Cristo Eu insisto em dizer A solução está em Jesus Eu insisto em dizer A solução está em Jesus Enquanto os senhores de engenho Comprado estrelândia Salários de fome se acabam Na fila do pão E as pessoas morrendo nas ruas São vergonhas de uma nação Que se deixa iludir Por novelas de uma nação Por novelas de televisão Eu insisto em dizer A solução está em Cristo Eu insisto em dizer A solução está em Jesus Eu insisto em dizer A solução está em Cristo Eu insisto em dizer A solução está em Jesus Está em Jesus Está em Jesus Está em Jesus Me diz pra que ficar sozinho Na solidão sem um caminho Se eu tenho a resposta Para te ajudar Não há razão para ter medo A vida corre como um vento Um dia eu sei Você vai se encontrar Se o coração está chorando Se as portas todas vão se fechando Há uma luz no teu caminho Deus te espera para te encontrar Quando o coração precisa de carinho Quando não há nada mais que o seduz Me diz pra que ficar aí sozinho Chama pelo nome santo Jesus Chama pelo nome santo Chama pelo nome santo E isso pra que ficar sozinho Na solidão sem um caminho Se eu tenho a resposta Pra te ajudar Não há razão para ter medo A vida corre como um vento Um dia eu sei Você vai se encontrar Se o coração está chorando Se as portas todas vão se fechando Há uma luz no seu caminho Deus te espera para te encontrar Quando o coração precisa de carinho Quando não há nada mais que o seduz Me diz pra que ficar aí sozinho Chama pelo nome santo Chama pelo nome santo Quando o coração precisa de carinho Quando não há nada mais que o seduz Me diz pra que ficar aí sozinho Chama pelo nome santo Jesus Jesus Senhor Amém. 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 O seu sangue verdeu, seu amor me envolveu e eu renasci. Eu vivia perdido Totalmente abatido Por tu estava eu É que um dia me amando E por mim se entregando O calvário morreu Tudo por meu pecado No madeiro travado Jesus me redimiu O seu sangue derreu Seu amor me envolveu E eu renasci 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 Quando eu te escolhi Prometi a Abraão Que seria sobre a terra O meu braço Nenhum povo Nenhum povo te feriu Nenhum reino te iludiu Como um filho Te acolhi Em meu regaço Lembra que eu te dei Lembra que eu te dei Moisés De Belém te dei Davi E tuas rochas mortas Água viva fiz jogar Não te destino Não te destinei a dor Não resisto ao teu clamor Serás sempre meu rebanho Serás sempre meu rebanho E eu o teu pastor Clama Clama Israel E eu Te Ajudarei Lembra Israel Prometi Para sempre Te amarei Clama Clama Israel E eu Te Ajudarei Clama Lembra Israel Prometi Prometi Para sempre Te amarei Clama Israel E eu te ajudarei Lembra, Israel Prometi para sempre, te amarei Clama, Israel E eu te ajudarei Lembra, Israel Prometi para sempre, te amarei E eu te ajudarei E eu te ajudarei Moeda cruel No cassino das religiões A bondade do amor Procurou a pureza da fé Mas só achou verdade na dor De quem só faz o bem Por fazer Eu não quero cansar De enquanto viver Procurar Alguém que cante ou fale do amor Sem intenção de lucrar E por que toda a dor Que se sente ao perder Que se sente ao perder quem se quer E por que toda a dor De quem só faz o bem Por fazer Eu não quero cansar Eu não quero cansar De enquanto viver Procurar Alguém que cante ou fale do amor Sem intenção de lucrar Quem sabe um dia Se descubra Se descubra a vontade E a maldade Não se ache mais ninguém Sinceridade Seja vista em cada rosto E a falsidade Desapareça também Será mais fácil Entender nossas fraquezas Compreender Compreender Porque chora o nosso irmão Porque a força Verdadeira Tem aquele Que sabe ao caído Estender a mão Porque a força Verdadeira Tem aquele Que sabe ao caído Estender a mão Quem sabe um dia Que eu te encontre abatido Eu vou lembrar Eu vou lembrar Daquele abraço Que ganhei Naquele dia Que a tristeza Me afligia Você chegou E percebeu Que eu chorei No mundo hoje Ninguém mais Pensa em bondade E a amizade Quase não se acha mais Eu sou feliz Porque achei Um bom amigo Seu nome é Cristo E seu amor Me trouxe paz Eu sou feliz Porque achei Um bom amigo Seu nome é Cristo E seu amor Me trouxe paz Eu sou feliz 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 Tantas escolhas erradas Que fiz Outra vez não faria E quantas portas Por onde eu entrei Eu não mais ousaria Falsos amigos Quiseram meu fim Os inimigos Zumbaram de mim A minha vida Tornou-se um deserto Noturno E sem luz Eu esqueci Do primeiro caminho Que juntos trilhamos Quantos atalhos surgiram E neles nós jamais entramos Mas no momento Divino ilusão Segui caminhos Do meu coração Me vi sozinho Num triste caminho De escuridão E quando um grande abismo Abistei Desesperado Teu nome chamei Tu me abraçaste E junto contigo Ao caminho Voltei Não te deixo mais Segura a minha mão Não me deixe seguir Os desejos do meu coração Como é bom Jesus Andar contigo Nada mais eu preciso Se eu segurar Tua mão Eu esqueci Do primeiro caminho Que juntos trilhamos Quantos atalhos surgiram E neles nós jamais entramos Mas no momento Mas no momento Divino ilusão Segui caminhos Do meu coração Me vi sozinho Num triste caminho De escuridão E quando um grande abismo Avistei Desesperado Teu nome chamei Tu me abraçaste E junto contigo Ao caminho Voltei Não te deixo mais Segura Minha mão Não me deixe seguir Os desejos Do meu coração Do meu coração Como é bom Jesus Andar contigo Nada mais eu preciso Se eu segurar Se eu segurar Tua mão Não te deixo mais Segura Minha mão Não me deixe seguir Os desejos Do meu coração Como é bom Jesus Andar contigo Nada mais eu preciso Se eu segurar Tua mão Do meu coração Do meu coração Do meu coração Se eu tiver o teu amor Então serei feliz Se eu tiver o teu amor Se eu tiver o teu amor Então eu terei Nada mais Sei que em meio ao tempo Que eu entender Um momento apenas eu terei Onde um gesto que eu vou fazer Poderá conquistar Poderá conquistar O teu amor Um só gesto de Abraão Um só gesto de Davi Um momento para ter O teu amor Abraão Abraão te obedeceu Abraão te obedeceu Davi teu nome defendeu Um só gesto de teu amor É meu Um só gesto de Abraão Um só gesto de Davi Um momento para ter O teu amor Abraão te obedeceu Davi teu nome defendeu Davi teu nome defendeu Um só gesto de teu amor É meu Sei que em meio ao tempo Sei que em meio ao tempo Quero viver Um momento apenas eu terei Onde um gesto de teu amor Poderá conquistar Poderá conquistar O teu amor Um só gesto de Abraão Um só gesto de Davi Um momento para ter Um só gesto de Abraão Um só gesto de Davi Um só gesto de Davi Um momento para ter O Teu amor Abraão Te obedeceu Davi Teu nome defendeu Um só gesto e Teu amor é meu O Teu amor Se está difícil eu oro Chego e Te adoro Com o vento a soprar No lugar de sempre eu Te encontro Por cima da onda Brincando com o mar Travo meus trevos Me jogo No abraço da onda Te ouço falar Vem remando meu filho amado Se liga na onda Que eu vou te mandar Jesus sufoco comigo O mar é nosso amigo Não há perigo O clima é união geral Se o mar é um santuário Voltar é minha prancha Dou glória se a manobra é radical Jesus sufoco comigo O mar é nosso amigo Não há perigo Não há perigo O clima é união geral Se o mar é um santuário Voltar é minha prancha Dou glória se a manobra é radical Travo meus trevos Me jogo No abraço da onda No abraço da onda Te ouço falar Vem remando meu filho amado Se liga na onda Eu vou te mandar Jesus sufoco comigo O mar é nosso amigo Não há perigo O clima é união geral Se o mar é um santuário Voltar é minha prancha Dou glória se a manobra é radical Jesus sufoco comigo O mar é nosso amigo Não há perigo O clima é união geral Se o mar é um santuário Voltar é minha prancha Dou glória se a manobra é radical Não há perigo Toda palavra de morte eu rejeitei Vida com graça eu já ganhei Vida sinistra já acabou Todas as portas de Deus se abrirão pra mim Toda armadilha já teve fim Minha vitória já começou Nunca mais chorar Nunca mais sofrer Nunca mais vou me abater Deus me levou Deus me levou Deus me levou E já me mostrou O caminho pra vencer Fui aprovado Eu faço parte da vitória Vou seguindo de glória em glória Só pela graça que eu consegui Chegar aqui Fui aprovado Fui aprovado Eu faço parte da vitória Vou seguindo de glória em glória Só pela graça cheguei aqui Todas as portas de Deus se abrirão pra mim Toda armadilha já teve fim Toda armadilha já teve fim Minha vitória já começou Nunca mais chorar Nunca mais sofrer Nunca mais vou me abater Deus me levou Deus me levou Deus me levou E já me mostrou O caminho pra vencer Fui aprovado Eu faço parte da vitória Vou seguindo de glória em glória Foi pela graça que eu consegui Chegar aqui Fui aprovado Eu faço parte da vitória Vou seguindo de glória em glória Só pela graça cheguei aqui Fui aprovado Eu faço parte da vitória Vou seguindo de glória em glória Só pela graça que eu consegui Chegar aqui Fui aprovado E faço parte da vitória E faço parte da vitória Vou seguindo de glória em glória Só pela graça cheguei aqui Eu faço parte da vitória Eu faço parte da vitória Efalls pra você Entende?